Olá, sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser um vlog bem rapidinho do dia que eu fiz a manutenção do meu mega, né? Pra quem não sabe ainda, este meu cabelão todo é um mega. Eu estou há dois meses com ele e tá na hora de fazer a manutenção, né? Então, a gente começa retirando todos os fios que foram colocados. Lembrando que o método usado no meu cabelo foi esse de nozinho, porque eu estava com o corte muito errado, curto e desfiado. Então, não daria pra fazer outro método. O melhor foi esse, mas existem outras maneiras também. Só que essa é um pouquinho mais complicada, porque você vai amarrar fiozinho por fiozinho em quase toda a cabeça. E na hora de fazer a manutenção é a mesma coisa. Você tira todo, aí você lava o seu cabelo normal. Foi uma sensação muito boa de sentir, né? O meu cabelo sem os nozinhos. É muito diferente. E aproveitamos pra fazer também uma hidratação no meu próprio cabelo, né? Sem estar com o mega. E é uma etapa muito importante pra hidratar o seu próprio cabelo. Aí aqui a gente deu uma secadinha básica nele, porque vamos começar a colocar, aplicar o mega renovamente. Aqui nessa parte do vídeo a gente já tinha colocado toda uma lateral e estávamos já pra finalizar o outro lado. E foi colocado o cabelo seco mesmo. O mega não tinha sido lavado ainda, né? Ele vai ser lavado novamente assim que a gente finalizar. E esse processo acabou sendo mais rápido do que quando eu coloquei pela primeira vez. Creio que porque a cabeleireira já conhecia o meu cabelo, já sabia mais ou menos a distância, quantas mexinhas ia dar. Então demorou uma média de 4 horas. Na primeira vez foi uma média de 6 horas. Então agora foi mais rápido. Então, ó, finalizamos. Aqui já estamos com o cabelo novamente aplicado. E vamos pro próximo passo que é lavar novamente e secar. Pra gente ver como que ficou o resultado final. Que foi esse daqui. Cabelos limpos, hidratados e alinhados. Gostaram do resultado? Obrigada por assistir até o final e até o próximo vídeo.